Diplomata-rucinação, Santa C, Portugal, Estados Unidos, América, União Europeia, Austrália, Nova Zelândia e Timor-Leste, relata-se ao primeiro-ministro, Toru Matangroacatak, embaixador Hirakne, preparado a responder à epidemia do coronavírus. Representante da ONU e Timor-Leste, Roy Trivedi Hateten, embaixador Hirakne, pronto ao serviço remoto com o primeiro-ministro, no governante Sira, onde responde para a situação surto-coronavírus. Benjira acontece a Timor-Leste. Presenta Itabutsira, presenta o primeiro-ministro, o passo que nós agora estamos é, tampa a situação e a todo mundo, o mundo tomado, está a crescer, então precisa fazer algumas coisas para você responder e a Timor-Leste, como o mundo tomado com o coronavírus. Eu me coloquei para o primeiro-ministro, o coronavírus, caso Né, a minha rona, que neste momento, o caso suspeito, o caso negativo, mas nós, conjunto Ramuto, precisamos de preparar para outros casos sempre. Então, estamos bem preparados a responder de qualquer maneira. Além de nem ministro da Saúde Interina, a ilha do juiz Amaral Mons atualiza uma informação para o SEFI Governo, quando o fato de uma garantia para o suspeito do coronavírus, na estabelece Iatíbar, município de Iquiçá. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GmN. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GmN. E aí